As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, O filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, Se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo. Amado irmão, amada irmã, que essa palavra ilumine bem no início nosso caminho quaresmal. E nós possamos vivê-lo com redobrada atenção, no silêncio, na escuta da palavra de Deus. Com esse programa de vida que somos chamados a fazer em torno do jejum, da esmola e da oração. Do tempo dedicado ao silêncio para crescermos pela meditação na intimidade com Deus e compreendermos a força de sua presença. Pelo jejum, para que a disciplina nos coloque de fato na direção certa. Somos humanos, frágeis, precisamos nos corrigir. E pela esmola, uma abertura profunda ao olharmos a sociedade como a campanha da fraternidade deste ano nos convida como igreja. Nós possamos mais corajosamente dar testemunho, agir para corrigir os muitos descompassos da nossa sociedade. Sobretudo, pensando o que pesa sobre os ombros dos mais pobres, dos inocentes, dos indefesos e dos sofredores. Por isso o Senhor nos convida a meditar e a compreender sua luta, seu sofrimento e sua dor. Ele mesmo nos ensina, o Filho do homem deve sofrer muito. Um sofrimento que não será em vão, redentor, oferta, abrindo o caminho novo para toda a humanidade. Ele nos dá o exemplo, exatamente para que todos nós possamos compreender que é este o nosso caminho, ainda quando também incluir muitos sofrimentos. Um caminho no qual nós temos que assumir a nossa própria cruz. Cruz que somos naquilo que somos de verdade, na nossa condição limitada, humana, pecadora. A nossa cruz somos nós mesmos. Muitas vezes podemos pensar e dizer que o outro é a nossa cruz. O Senhor nos pede assumir a nossa própria cruz. Isto é a nossa condição que precisa ser redimida, qualificada e desabrochar para uma vida nova. Por isso é preciso essa simplicidade de coração, humildade, para se olhar sem orgulho e sem mesquinhez. São Leão Magno, por isso, nos adverte uma advertência bonita para compreendermos que é o banho da regeneração de que precisamos, é que nos torna criaturas novas. Todos temos necessidade desta renovação cada dia, para evitarmos, diz ele, a ferrugem inerente à nossa condição mortal. Há uma ferrugem inerente à nossa condição mortal. Por isso precisamos do tempo penitencial, que é o tempo quaresmal, para nos purificar e dar a cada um um horizonte mais largo e uma compreensão mais aprofundada do nosso próprio caminho. Portanto, não há ninguém que não se deva esforçar para progredir no caminho da perfeição. Por isso, todos devemos empenhar-nos para que no dia a dia desse caminho, especialmente desse tempo da quaresma, cada um de nós possa superar os próprios vícios, as dificuldades e nos qualificar humana e espiritualmente. São Leão Magno diz, e compartilhe com seu coração, Por isso, aquilo que cada cristão deve praticar em todo o tempo, deve praticá-lo agora com maior zelo e piedade, para cumprir a prescrição que remonta aos apóstolos de jejuar 40 dias, não somente reduzindo os alimentos, mas sobretudo abstendo-se dos pecados. Deus nos ajude a investir e a nos qualificar por este caminho penitencial. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Oremos particularmente por aqueles que nos pedem orações, por aqueles por quem devemos e temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, Tu és esplendor, De toda esta terra, Também és fulgor. Com alegria, da Irmida, da Padroeira do Estado, de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe, nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria, e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.